Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Paloma quer que a moça lute por seu amor, mas ela diz que esta guerra está perdida, pois o rapaz já está com o compromisso marcado. E depois, tem muita gente que seria contra o romance dos dois. Na beira do rio, Damião curte sua fatiota nova e seu cavalo novo. Ele se recorda de quando era criança e foi visitar Ramona. O rapaz resolve ver se a velha curandeira ainda está na casa de suas memórias e resolve entrar no barraco. Damião se lembra que, da primeira vez que foi ali, foi buscar amuletos para duas pessoas que se queriam. Neste meio tempo, Ramona chega e pergunta se ele foi ali buscar novamente os amuletos. O rapaz diz que não, mas foi visitá-la. Ramona não perde a oportunidade de dizer que, apesar de ter passado muito tempo fora, ele continua o mesmo, assim como todos naquele vilarejo. O rapaz se despede da curandeira, mas ela avisa que seus amuletos funcionam. Porém, é necessário que as duas pessoas os usem ao mesmo tempo e que haja um carinho entre elas. O rapaz diz que vai levar o conselho da mulher em consideração. Neste meio tempo, Guido chega para a festa de noivado da filha. Ele a recebe e diz que está feliz por ter conseguido chegar a tempo da festa. Florência conta ainda que a sogra está caprichando no evento e, por isso, o casamento deverá ser muito mais bonito. Alfonsina chega e cumprimenta o pai da noiva. Florência se dá conta do clima entre os dois e tira a onda com a cara do pai. Mas ele quer saber de Paulo. A garota explica que o tio está encantado pelo povoado e anda por aí atrás das garotas. E por falar em Paulo, ele se exibe com sua moto para Elisa e Paloma, que estão saindo do ateliê. O rapaz pergunta se ela recebeu seu recado. Elisa diz que não vai à festa e que não quer nada com o rapaz. Mas ele diz que vai buscá-la às oito da noite e que espera que a moça esteja pronta, pois não gosta de esperar. Paloma quer saber quem é o cara e Elisa explica que ele é o tio da noiva de Damião. Do outro lado da cidade, Edmundo chega a seu consultório e percebe que a secretária ainda não chegou. Porém, quando entra em sua sala, dá de cara com Carmen. O homem larga a maleta no chão e agarra a amante, enchendo a mulher de beijos. Mas ela recusa seus carinhos, dizendo que conseguiu enganar o marido. E também teve que mentir para Elisa, pois Paloma comentou com a enteada que ela ia seguidamente à clínica do doutor. Carmen avisa ao amante que os dois não podem mais voltar a se ver. Mas o médico não se conforma e continua agarrando e beijando a mulher, que tenta se livrar do homem. Finalmente, ela consegue e sai, dizendo que não quer mais vê-lo. Enquanto saboreia seu copinho de tequila logo de manhã cedo, Augusto não consegue esquecer os conselhos do compadre, para que ele faça um exame de DNA e acabe de vez com a dúvida sobre a paternidade de Elisa. Na casa do zarango, Damião volta de seu passeio a cavalo e Florencia faz biquinho, dizendo que ele não a convidou para montar com ele. O rapaz lembra que ela avisou que não gostava de cavalgar, e tenta dar um beijo na moça, que reclama que ele está todo suado. Florencia avisa que Guido acabou de chegar, mas Damião diz que vai cumprimentar o sogro depois de tomar banho, pois não quer lhe causar uma má impressão, principalmente depois do que a noiva acabou de dizer. Enquanto isso, Horácio vai ver Gabino em seu escritório e descobre que o amigo conseguiu trabalho para ele, explicando que o rapaz terá que cuidar do cavalo do filho de Alfonsina. Atrasada, Paloma chega ao consultório e leva uma bronca do médico. A moça pede desculpas e avisa que tem uma pessoa esperando para falar com ele. Edmundo acha que é Carmen que voltou, mas na verdade é Augusto, que invade a sala do amigo e diz que precisa muito falar com ele. Neste meio tempo, Tonha procura o marido no trabalho e diz que ligaram da escola do filho, dizendo que ele não foi fazer os exames e que não estão dispostos a dar outra oportunidade ao garoto, lembrando que assim, dificilmente ele será aceito em outro colégio. E Gabino vai visitar Carmen, dizendo que os dois têm assuntos pendentes. O rapaz quer continuar o romance com a moça, mas ela diz que não pretende se envolver com um tipo como ele. E avisa que o que passou entre eles já faz muitos anos. Porém, o rapaz continua tentando agarrar Carmen, mas ela manda o sujeito embora. Porém, ele avisa que os dois ainda não terminaram o assunto que tem pendente. Na saída, ele encontra Elisa, que quer saber o que o rapaz está fazendo ali. Ele manda a garota perguntar à tia, e ainda revela que a mulher é muito hábil para manipular as coisas e usá-las ao seu favor. Elisa fica com a pulga atrás da orelha. No consultório, Augusto quer saber quando sairão os resultados dos exames de Carmen, e o médico responde que devem sair em alguns dias. Mas o homem não está ali para falar sobre isso, e decide contar sobre a traição entre Estefânia e Arango. Por isso, durante anos, ele tem uma dúvida que está lhe deixando louco, pois não sabe se Elisa é mesmo sua filha. Edmundo explica sobre o exame de DNA e diz que precisa de amostras de sangue dele e da garota. Augusto manda o amigo tirar sua amostra de sangue imediatamente e avisa que vai mandar a filha acompanhar Carmen em uma de suas consultas, pois assim, o doutor pode inventar uma desculpa para tirar o sangue de sua filha também, sem que ela fique sabendo do exame de paternidade. Neste meio tempo, Elisa diz à tia que acabou de ver Gabino saindo da sua casa e quer saber o que o sujeito estava fazendo ali. Carmen inventa uma desculpa dizendo que o rapaz foi falar de negócios, mas a garota não deixa barato e conta que Gabino avisou para que ela duvidasse da resposta da mulher, pois ela iria dar uma desculpa esfarrapada. Carmen grita e avisa que não tem que dar satisfações à moça, e se retira dizendo que está se sentindo mal. Na casa do Zarango, Damião ouve uma conversa entre Paulo e Florencia, que comentam sobre a presença de Elisa na festa de casamento. O rapaz avisa que a moça não quer rir, mas ele vai obrigar a garota a comparecer ao evento de qualquer forma. Segundo os depois de sair do quarto da sobrinha, Damião prensa o sujeito na parede e avisa para ele se manter longe de Elisa. O homem manda o rapaz soltá-lo, porém Damião manda Paulo embora imediatamente. Florencia chega em defesa do tio e diz que se o rapaz for embora, ela vai junto. Guido e Alfonsina vão ver o que está acontecendo, mas Damião diz que não foi nada. Guido manda o irmão abrir o bico e Paulo resolve dizer que Damião ficou bravo porque escutou ele dizer à sua sobrinha que Elisa é a mulher mais linda do povoado e que ela vai acompanhá-lo na festa de noivado. Guido não entende nada e quer saber quem é a garota. Alfonsina responde que ela é uma moça do povoado que não é muito bem vista na cidade. Mas Damião não deixa barato e diz que a garota é uma ótima pessoa e que se ela tem uma má reputação, é porque ela mesma se encarregou de fazer isso. Portanto, chega de humilhar e desmerecer Elisa. Mas o pai de Florencia diz ao irmão que precisa muito conversar com ele, não só sobre Elisa, mas também sobre a outra garota que ele deixou chorando na capital. Na sala, Damião discute com a mãe e diz que Paulo não presta, mas ela alega que ele está falando do tio de sua noiva e precisa ter cuidado com o que diz. A mulher diz que isto não é da sua conta, mas o rapaz revela que não vai deixar sua amiga a mercê do cafajeste, principalmente sabendo do que Elisa tem sofrido ao longo de toda a sua vida na cidade. Damião vai mais além e ainda acusa a mãe de ser uma das responsáveis por tornar a vida da moça um inferno. Alfonsina insiste para que o filho faça as pazes com a noiva antes de sair, mas Damião avisa que a moça não vai embora, pois tem certeza de que ela jamais perderia a maldita festa que ela está organizando. No quarto de Florencia, Guido e Paulo discutem. O rapaz reafirma que não tem nada a ver com Elisa e que apenas a acha muito bonita. Porém, Guido revela que a conversinha que ele teve ao telefone com o irmão sobre a menor de idade que o estava procurando não o convenceu e proíbe Paulo de se aproximar da amiga de Damião, pois não quer ter mais problemas. Mas o metido se irrita e diz que o homem não pode proibí-lo de nada, pois não é seu pai. Florencia se mete na conversa e diz que não entende como seu pai pode defender Damião depois de ouvir tudo o que o rapaz falou e acha que a família deve partir imediatamente. Mas Guido, que está furioso, diz que não está a fim de aceitar os caprichos da filha, pois ela o fez ir até ali por causa da tal festa e ainda acha muito estranho a moça ficar contra ele sabendo quem o tio realmente é. Em casa, Elisa lembra de sua conversa com Paloma quando a moça a aconselhou a lutar por seu amor e diz que agora é o momento em que ela deve fazer com que o rapaz fique louco por ela. A moça decide ir à festa, mas Lola chega e diz para a garota nem pensar, lembrando o quanto Alfonsina tem tratado ela mal todos esses anos. Carmen escuta a conversa das duas. Enquanto isso, na cozinha, Vicente está recebendo a maior bronca dos pais e Braulio diz que o rapaz vai ter que trabalhar se não quer estudar e manda o moleque ajudar a mãe a preparar a festa de Damião e Alfonsina. Neste meio tempo, Gael se lembra da primeira vez em que foi pedir reemprego ao Augusto. O padre chega e descobre que o rapaz está procurando o trabalho, explicando que está cansado de trabalhar com o Augusto, pois o homem está sempre de mau humor e não aceita ajuda. O sacerdote lembra que Augusto foi o primeiro a lhe dar trabalho no povoado. Porém, Gael está certo de que, se continuar com o antigo patrão, nunca vai prosperar. O religioso também insiste em que ele vá à festa dos Arango e convide Paloma, que, aliás, está mostrando o vestido que pegou o emprestado da avó. Ramona resolve dar para a neta umas joias antigas, e a moça não entende por que ela mudou de ideia. Mas a velha explica que, afinal, a moça é sua única neta e, por isso, decidiu apoiá-la. Neste meio tempo, Florencia está tendo um piti e diz a sogra que Damião não se importa mais com ela. Alfonsina explica que a moça está fazendo tempestade em copo d'água, pois Elisa não vale as lágrimas da moça. Mas Florencia resolve confessar que ela mesma convidou a moça para a festa, mas sabe que ela não vai ao evento. A sogra garante à moça que ela não deve se preocupar, pois ela mesma vai resolver este problema. Edmundo chega em casa e diz a mulher que não vai à festa de Alfonsina. Ela insiste e Edmundo perde a paciência, gritando com a esposa e dizendo que não vai e pronto. E Gael encontra Damião sentado, pensativo, na pracinha da cidade. O rapaz conta que não está afim de nenhuma festa e passou todos os dias em que está na cidade brigando com sua mãe, pois não suporta a forma como ela trata Elisa. Gael diz que pensa o mesmo que o amigo e ainda conta que a moça tem sofrido este abuso todos estes anos. Damião diz que a situação precisa mudar, mas o rapaz avisa que acha difícil que ele consiga fazer alguma coisa, principalmente porque vai logo embora do povoado. Damião aproveita para reiterar seu convite para a festa ao amigo. Já é noite fechada quando toca a campainha da casa de Elisa, e ela jura que deve ser Paulo, mas na verdade é Alfonsina. E antes que a megera diga qualquer coisa, a moça avisa que não vai permitir que ela seja humilhada e insultada em sua própria casa. Mas a mulher tem outra ideia e diz que está ali para fazer raspazes com ela e que gostaria muito que a mocinha fosse à festa de noivado do filho. Elisa diz que não acredita em nada do que a mulher está dizendo, porém, Alfonsina diz que apenas quer que os amigos de seu filho estejam presentes neste dia tão importante para ele. Mas Elisa diz que por nada no mundo colocaria os pés na casa da insuportável. Mas Alfonsina tem uma carta na manga e joga na cara da garota que seria muito bom se as famílias voltassem a se dar bem, pois sabe que os negócios do pai dela andam muito mal e se ela aceitar o convite, as coisas poderiam melhorar, principalmente porque ela é a dona da processadora da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí